E aí galera que acompanha o canal da RBW, eu estou aqui para dar algumas informações sobre o canal e de tudo o que vai acontecer no Golden Chancel, Pay Per View e nas próximas semanas. Aconteceu que durante o torneio estadual, muitos lutadores não puderam se fazer presente. Roderick Hard até venceu a primeira fase do torneio, mas logo em seguida teve que abandonar o torneio por motivos de saúde e teve que abandonar o torneio essa semana. Mas ele já está bem e foi confirmado para o Pay Per View Golden Chance no combate da maleta, que já já vamos falar sobre isso. Outro que também não avançou para a próxima fase do torneio estadual foi Kalel Whittling, devido ao fato de Rafael Wolfe o atacar durante o backstage. A diretoria da RBW não conseguiu imagens sobre o ataque de Rafael Wolfe por cima de Kalel Whittling. Alguém também que não apareceu no torneio estadual foi Lucas Ambrose, ex-cavaleira com sprays. Lucas Ambrose que veio da RSW para RBW e ele não apareceu no torneio estadual por motivos pessoais. No entanto, Steven Bob venceu seus adversários e está na final do torneio estadual. Ele que vai enfrentar Ed Mendes na final do torneio estadual no Golden Chance. Final essa que dá direito a enfrentar o campeão Omanai, o campeão estadual. Quem vencer vai enfrentar ele no próximo Pay Per View, que é o aniversário da RBW. Vamos ter também para esse Pay Per View, o Golden Chance, o evento principal que é o combate das escadas. É isso mesmo, o primeiro combate de escadas valendo a maleta que dá direito ao vencedor disputar o título contra o campeão estadual ou contra o campeão supremo. O vencedor poderá enfrentar qualquer um desses dois e o combate será definido por 5 lutadores, que são esses Kalel Hitchlin, Roderick Harden, Ed Mendes, Lucas Ambrose e Rafael Wolfe. Sheldon Raper não poderá comparecer ao Pay Per View Golden Chance. A pergunta é, será que Ed Hunter vai aparecer no Golden Chance? A diretoria da RBW não liberou essas informações. Você que estava sem acompanhar a RBW no seu smartphone, celular, devido a aparecer uma tela preta na imagem do seu telefone, ou você apenas escutar o áudio do seu aparelho, nós estamos consertando isso. Nos próximos vídeos você já vai poder acompanhar com qualidade as lutas da RBW. Vale lembrar que as nossas lutas agora, galera, vão sair dia de quinta e sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde. Então é isso galera, você que já é inscrito no canal, compartilhe, dê um like aí pra ajudar o canal da RBW a crescer. Você que não é inscrito, se inscreva, comente aí o que você achou da luta, o que vocês querem que aconteçam nas lutas, o que vocês podem sugerir para a gerência da RBW para fazer o canal crescer. É isso aí galera, fiquem na paz, falou!